Olá, meu nome é Fernanda, sou caçadora de livros e hoje eu estou sendo a coordenadora do Clube do Livro Maranhão. A gente veio fazer a cobertura da festa no farol, que vocês estão vendo que está muito animado com música e vários grupos aqui. E esse farol aqui é o farol do Renascença em São Luís Maranhão. Então vocês vão acompanhar agora várias mini entrevistas e mais ou menos como é que foi que aconteceu o movimento que iniciou nas redes sociais e se transformou em realidade aqui. A festa da internet que nós vamos fazer e a oportunidade para a gente divulgar o produto que nós trabalhamos, que é a TAPAUER, e ajudar um pouco a cultura das pessoas para comparecer a esse momento, que é um momento importante, até da cultura da gente, onde a gente hoje deixa de ler para ficar na internet, para ficar jogando, até fazendo outras coisas. E o farol ele dá a oportunidade que a pessoa possa voltar a gostar de ler, a ler, que hoje são poucos que cultivam essa coisa, essa cultura. Olá, boa tarde. Meu nome é o Edson, sou do Centro Mãe de SW do Movimento Grafite, tenho 30 anos. Descobri esse movimento de hoje através das redes sociais, no qual alguns amigos meus foram convidados, e no qual eu tive o prazer de ser convidado também. Meu nome é Edson, sou da Oliveira, eu tenho 29 anos, eu sou jornalista. E eu descobri o movimento através das redes sociais, né, através da internet, e assim a gente participa desses movimentos e sempre, no centro histórico. Conheço o Bruno Azevedo já com esse trabalho dele, e é a nossa galera, né, a galera que gosta de arte, que gosta de cultura, que toca, que dança, que gosta de cultura também, e a gente se reuniu mais, que hoje foi fazer esses movimentos, né, galera, de uma parte diferente. E reabrir esse farol que é tão importante, né, ter um grupo desse no bairro, né, para fazer a arte, para a galera se reunir, trocar ideia. Eu sou o Carlos Stiles, arquiteto urbanista e desenhista também, tenho 25 anos, e eu soube da atividade aqui desde que surgiu, pelo escoque do Bruno Azevedo, né, e a gente logo propôs trazer a Feira da Gratidão também, e ele gostou muito da ideia de trazer, porque ele já participa também da Feira da Gratidão lá no Parque do Bom Menino. Então, surgiu logo do começo, sabe, essa união, e o movimento a gente vai ter, e essa região, e essa rede de movimento. Assim, tu acha que a ação de hoje, ela seria uma ótima oportunidade para restaurar os outros faróis? Com certeza, inclusive, pessoas já pediram que repetissem os outros faróis. E é legal se a gente conseguir isso, porque consegue mover a própria comunidade, os arredores, para valorizar o local que anda desvalorizado, mas também por motivos governamentais, mas mostra para as pessoas da própria comunidade que o movimento, as pessoas unidas podem mudar a situação em que se encontram as coisas, né. E também renovar, aprender uma nova cultura, a cultura do desapego, a cultura de que unidas a gente pode conseguir mudar. É a Alissa, 27 anos, sou estudante de Pirata Economia e estagiária na Secretaria de Educação. Fico achando o movimento, isso tá bom, né, pra uma inauguração, isso tá muito bom. Embora algumas pessoas ainda não tenham interesse, nós gostaríamos de ter, que elas tivessem, eu tô achando interessante, porque os estudantes já conhecem aqui o farol, se interessaram para saber quando ele vai realmente funcionar, quando vai começar o período de empréstimo. E o que eu notei é que, embora não seja o país de leitores que nós tanto alvejamos, houve um crescimento do interesse. Nesses três anos que nós trabalhamos com esse tipo de evento, houve esse interesse, e pra quem é do mundo do mundo do mundo do mercado, é ter uma forma de divulgar o grupo das pessoas que ainda não conheciam, e também juntar outros interessados nesse tipo de novo, né. E aí, beleza? O evento da massa de manhã foi muito legal, muita criança colou. A gente tá começando a programação da tarde agora, daqui a pouco vai ter uns shows. Enfim, a mobilização da rede social pra rua é um negócio fabuloso, né, saber que muita gente cola numa coisa que foi uma... Inicialmente são alguns posts no Facebook. Enfim, pra mim é foda saber que muita gente veio e tal, e até São Pedro colaborou. Obrigado. Márcio Vasconcelos, fotógrafo profissional, 58 anos. Isso aqui, a gente passando em frente ao farol, principalmente o Bruno Azevedo, escritor, que se incomodou profundamente com a situação. E um equipamento como esse se encontra, não só esse, mas mais de 100 espalhados pelo Maranhão inteiro. Mas surgiu essa vontade de se fazer alguma coisa, de se fazer um movimento, de fazer o... de chamar atenção pra essa situação. E hoje, através das redes sociais, a gente sabe que as coisas ficam muito mais fáceis, né. Porque você lança uma ideia, quando a ideia é boa, e quando é ter a intenção de trazer um benefício somente pra comunidade, isso rapidamente é encampado pelas pessoas que têm alguma identidade com o movimento. Então, os artistas, os grupos de cultura popular, de arte de um modo geral, de repente se mobilizaram, e a gente conseguiu fazer esse evento em poucos dias. Um evento que está mexendo com todo tipo de arte, toda vertente. Eu fiquei responsável pela parte de fotografia, fizemos esse farol fotográfico. Nós já temos mais de 100 fotos aqui, e tem notícias que está chegando aí mais professores, Luís, um professor da universidade com seus alunos. Praticamente vai ter no final aqui umas 300 fotos. A gente viu o nível, muito bom. Vai ter até dificuldade da gente escolher o vencedor. Nós vamos premiar os três primeiros ensaios, os três melhores ensaios. E a premiação são com livros, né. Um pacote de livro pra cada... pra cada vencedor. E esses livros são também doados através dos amigos, através de escritores, poetas, romancistas, e até livro de arte também, tá nesse pacote pra ofertar pra esses vencedores. E a gente está vendo que o movimento está sendo o maior sucesso. Começou desde as nove da manhã, que estava lotado de crianças, até crianças de colo. A gente viu mãe amamentando criança aí. E a gente está vendo que o tempo está passando. Está ficando mais tarde. Começa a mudar de público. Hoje já se vê, nesse momento, se vê mais adolescente. A idade vai subindo. Mas a energia também vai subindo. Então a gente pretende fechar uma grande apoteosa no final da noite. Dando o resultado da premiação do varal. E com grupos, com shows da banda Creolina, com a Proz, com o Maratuque. E isso aqui, com certeza, no final do dia, no final, no comecinho da noite, vai virar um grande salão de festa. Então é só comemorar. E a gente já está pensando, a gente já está pensando em fazer um evento maior, com mais cuidado, e mais estruturado, em prol da volta do Circo da Cidade. que todos os artistas sentem essa falta, gritam por essa falta, e as providências não são tomadas. Então vamos fazer um grande evento no Circo da Cidade, pela volta do Circo da Cidade. E o nome provisório é até deixa de palhaçada, cadê o circo? Então vamos lá. E aí